Dois jovens foram presos, suspeitos de matar um casal de universitários em Juiz de Fora. Tá aí ó, agora não quer mostrar o rosto, né? O crime aconteceu em julho deste ano. Luísa Lima Machado, de 22 anos, e Caio Sérgio Gomes, de 24 anos, eles foram encontrados mortos dentro de um carro. Testemunhas viram um dos assassinos e passaram as informações para a polícia, que conseguiu encontrar os suspeitos. Durante a apresentação, um deles ficou irritado com a imprensa. Ah, que coisa, hein? Devia ter ficado irritado com a mãe dele, de pôr ele no mundo. Vamos ver na reportagem da Michele Pacheco, balança aí. Arthur de Castro Paz Brasil, de 19 anos, e Igor Paulo da Silva, de 25, foram presos por suspeita de envolvimento no assassinato de um casal de universitários. O crime aconteceu em julho deste ano, na região sul de Juiz de Fora. Na delegacia, Igor preferiu o silêncio. Arthur se mostrou agressivo diante das câmeras. Ô, f***, que doidão! Você quer que eu peguei com você? Chega aí! Luísa Lima Machado, de 22 anos, e Caio Sérgio Gomes Marques, de 24, namoravam desde 2010. Ele era de Além Paraíba e ela de Espera Feliz, cidades da Zona da Mata. Os dois universitários passaram o dia juntos e, à noite, foram encontrados mortos dentro do carro dele, num terreno no bairro Previdenciários. Apesar do local ser pouco movimentado, algumas pessoas viram um jovem saindo do carro da vítima e passaram a descrição à polícia. Mesmo assim, os policiais civis conseguiram poucas informações sobre o crime. A investigação começou no início de julho e, só agora, dois meses depois, a polícia conseguiu indícios suficientes para pedir a prisão dos suspeitos. A justiça liberou os mandados, que foram cumpridos no centro de Juiz de Fora e no bairro Cascatinha. Segundo o delegado, Arthur foi o mandante do crime, executado por Igor. O motivo seria uma dívida de drogas dele com Caio. Nós conseguimos identificar uma pessoa que possui uma dívida com essa vítima. A investigação apontou ainda que Caio estava envolvido com venda de um tipo de droga difícil de encontrar no mercado do tráfico. As primeiras informações foram as de que as vítimas, a vítima tinha um envolvimento com comercialização de drogas, mas um tipo diferente de droga. É um rachis à base de óleo e à base de cera, que são muito de alto valor no mercado, ou seja, um grupo seleto apenas que tem acesso. Segundo a polícia, no dia do assassinato, Arthur ligou para Caio, encomendando 200 gramas do rachixe especial. Apesar da dívida dele, a vítima aceitou, já que estava interessada nos quase 10 mil reais que iria receber. Arthur marcou um ponto de encontro, onde uma outra pessoa entregaria o dinheiro e pegaria a droga. Essa outra pessoa seria Igor, que veio com o casal até este terreno, no bairro Previdenciários, onde os dois foram mortos. E no momento que ele chegou, nós acreditamos que tenha sido o executor, essa pessoa que ele mandou. Porque nós tínhamos as características, todas as características do executor que batem com esse suspeito que nós prendemos hoje. O suspeito mora naquela localidade. Nós encontramos alguns objetos no veículo da vítima e conseguimos relacionar com esse suspeito. Ambos se desfizeram dos celulares após o ocorrido. Um deles, inclusive, mudou seu nome nas redes sociais. Caio estava terminando o curso de engenharia da produção numa faculdade particular de Juiz de Fora, onde Luisa estudava psicologia. A jovem não era o alvo do assassino. Nós acreditamos que ela sabia desse envolvimento com Caio, mas não tinha muita relação. Apenas tinha conhecimento. Então, acreditamos que estava no local errado e na hora errada. Os dois suspeitos não tinham passagens pela polícia. Eles vão responder a processo por duplo homicídio e vão ficar presos no Seresp de Juiz de Fora à disposição da justiça. A polícia não descarta a participação de outras pessoas no crime.